E agora você fica com o quadro Quintas Negras. A dica de hoje é literária. Arios Valber Oliveira fala sobre o livro Discurso sobre o Colonialismo. Olá, e no quadro Quintas Negras de hoje, a dica é do livro, ou do texto, Discurso sobre o Colonialismo, do Aimé César. Esse texto foi publicado em 1950 e republicado em 1955. Pela editora Presença Africana. Aimé César nasceu na Martinique, que é uma ilha, uma península que até hoje é de domínio francês, em 1913. Morreu em 2008. É um dos principais intelectuais do século XX, do combate ao colonialismo. Foi fundador do movimento Negritude, junto com outros intelectuais africanos, como Leopold Sangot. E o Aimé César, nesse livro e nesse texto, ele faz uma belíssima reflexão, análise, sobre a ideologia do colonialismo. Lembrando que, no final do século XIX, muitos países europeus foram para o continente africano, continente asiático, e colonizaram muitas regiões desses continentes. Já existia antes a colonização das Américas e, no final do século XIX, muitos territórios africanos e asiáticos foram de domínio dos países europeus. E esse movimento de fim do projeto colonial só ocorreu, de fato, após a Segunda Guerra Mundial, onde muitos países africanos vão conseguir a sua liberdade. O fato é que a chamada civilização europeia, civilização ocidental, abre aspas, tal como foi moldado por dois séculos de governo burguês, é incapaz de resolver os dois problemas aos quais sua existência deu origem. O Aimé César vai tocar na ferida, numa grande contradição do discurso europeu iluminista, que entra em choque com o projeto colonial. E ele mostra que a indignação europeia, a comoção da Segunda Guerra Mundial, do nazismo, do holocausto, é limitado porque não existia uma mesma comoção com a violência efetivada contra os povos africanos e os povos asiáticos. Então ele demonstra, cabalmente, que o projeto colonial é um projeto de violência, de exploração, de humilhação, e que não se coaduna, que não faz sentido um país civilizado querer ser civilizado, querer ser moderno, aceitar a dominação de outros povos e de outros territórios. O discurso sobre o colonialismo é um texto clássico, é um dos textos mais importantes do debate anticolonial, pós-colonial, decolonial do século XX. Então vale muito a pena ler discursos sobre o colonialismo do Aimé César. Aqui nós temos um testamento político e filosófico que questiona de maneira eficaz qualquer justificativa de um projeto colonial de dominação e de exploração.